Oi meus amores, minhas meninas e meus meninos, qual é o tema de hoje? Orixá é vivo, mas antes, vinheta! Então meus amores, quando a gente fala ou pensa, ah o orixá é vivo, realmente o orixá é vivo. Recentemente eu fui numa obrigação de uma grande amiga aqui em Itaguaí, e aí eu vi algumas situações dos orixás, inclusive o orixá de um outro conhecido, de um outro amigo, que estava dando seu rumo, dançando e tudo mais, daqui a pouco alguém lá, gravando, filmando, com flash na cara, o orixá simplesmente parou, saiu da dança, parou de dar o rumo e foi lá para dentro, o pessoal ficou sem entender nada, e ele falando, não gosto disso, falando assim, né gente? Não dá a entender. Então você percebe que isso não é uma coisa, ah, é micagem, é marmotagem, ah, como é que o orixá faz isso? O orixá tem decisão sim, gente. E aí, o orixá também, dessa amiga, que estava tomando seus 14 anos, apesar de que é muito mais antiga do que isso, também, né, ele dando ordens do que ele queria, olha, vai aqui, faz ali, quando eu falo que ele está dando ordens, gente, eu não estou falando que o orixá pegou o microfone para ficar falando com as pessoas, eu dei palestra, não, mas ele fala e se dirige a pessoas que realmente possam resolver ali aquela situação, e que isso eu acho lindo, de você sentir a presença assim que eu sinto, gente, eu não sei se vocês têm esse tipo de sensação, mas você percebe, eu sinto no meu corpo um arrepio quando o orixá vai se fazer presente. Então, eu percebi e senti tudo isso, e fiquei muito grato de saber que o orixá, na sua festa, mesmo que seja para o público, que estava ali presente, ele que é o comandante daquela festa, é ele que diz para quem vai ser servida a taça de champanhe na comemoração do corte do bolo, ele vai dizer para quem ele quer que entregue um fio de conta que foi consagrado. Então, isso, para mim, é demonstrar que realmente o orixá é vivo, ele não se fazer de bobinho, como todo mundo acha que o orixá é obrigado, o seu bailarino só faz ali a sua dancinha para ir para ali, para o povo achar que está bom, ou não bater palminha porque gostou ou não gostou, e depois o orixá se recolher. Não, ele tem que mostrar a personalidade dele, ele não gosta de ser filmado, ele não vai ser filmado, ele para o que está fazendo e sai, e ponto. Porque o orixá é isso, a gente manifesta o orixá para que ele faça as suas vontades serem representadas ali, ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo, a gente tem que acatar. Se ele não quer dançar, ele não vai dançar e ponto final, não é pegar o zelador ou a zeladora que acham que são mais do que eles, e obrigar o orixá a dançar do jeito que eles querem. Se o orixá tem um tempo, a pessoa já tem um tempo maior de idade, já está com o corpo calejado e tudo mais, não fique esperando, gente, que o orixá vá fazer piruetas, malabarismo, como faria na cabeça de uma pessoa mais nova. Porque são organismos e matérias diferentes. Não vai se esperar que uma pessoa de 90 anos vai receber, por exemplo, o Exu, o orixá Exu, vai dar cabalhota como a gente vê que acontece com uma pessoa mais nova. E assim por diante, uma Inhansã não vai fazer todos os atos, né, de que faz, como está numa pessoa mais nova, ou o Gun, ou o Xangô, que são orixás que são danças mais marcantes, mais militares, né? Então é bonito eu ainda presenciar esse tipo de situação, de saber que realmente uma casa de axé é comandada por um orixá. Que ele que vai decidir, sim, que horas que vai começar e que horas que vai terminar. Para quem que vai ser servido uma determinada coisa antes do outro, porque ele percebe. Assim como também eu fiquei com prazer de ver uma Inhansã dançando e daqui a pouco a Inhansã parou e foi cumprimentar uma filha, uma Yolorixá de Inhansã. Então isso pra mim prova que o Exu é vivo. Que ele reconhece no outro aquela energia do cuidar, né, aquela energia do seu filho, como aconteceu com essa Inhansã, que foi buscar uma Yolorixá de Inhansã. Então isso me prova. Eu que estou dentro de uma religião correta. Que onde que os orixás se manifestam e manifestam também suas vontades, seus desejos. Né, lógico, não é essas maluquices que daqui a pouco você vai ver um orixá sentado tomando uma cerveja com os visitantes, né? Ou pegando o microfone pra dar palestra. O orixá não vem pra dar palestra, ele vem pra nos ensinar o modo como devemos agir perante as outras pessoas. E como sempre eu digo, o orixá é humilde. Ele já vem com o pé no chão pra mostrar a humildade dele. Então vamos parar com esse pensamento que o zelador, a zeladora, tem o poder absoluto que eles vão fazer o que o zelador quer. Não é bem assim que a bola toca, tá? Vamos ter um pouco de tino em respeito disso. Tá, meus amores? E antes que eu me esqueça, se inscrevam no canal do YouTube, Alex Otan Sincero. Aqui no Facebook, Alex Otan Sincero. Tô dando pinta e close lá no meu Instagram, arroba Alex Otan. E se quiserem também me encontrar, tô lá naquela maluquice do tal do TikTok. Não frequento muito aqueles ambientes, mas se quiserem, estarei lá também, tá? Beijo, beijo, beijo. Muita paz e tranquilidade a todos vocês. E vamos pensar o seguinte, o orixá é vivo na vida daquelas pessoas que realmente se importam com as outras pessoas. O orixá, ele se faz presente quando você se importa e se dedicar em uma causa para as outras pessoas. O orixá não quer que pessoas sejam egoístas ou então que se deem os seus egos mais inflamados porque eles são importantes. Sempre colocando, Deus é mais importante, os orixás são os importantes, nossas entidades são importantes, porque eles que nos dão o caminho. E também um pouco de paciência, né? Beijo e fui!